A engenharia está em todo lugar, a engenharia está em tudo que a gente faz. Você entra no seu carro, você está dependendo de um objeto que foi projetado nos mínimos detalhes. E a engenharia, quando ela é bem feita, quando ela é bem executada, a gente nem percebe que ela está ali. Quando você pisa no freio do seu carro, por exemplo, você não se preocupa como, quais são as sequências de eventos e mecanismos que são acionados para que o seu carro pare. Você simplesmente confia. E a nossa forma de ver a engenharia é assim. A gente trabalha se preocupando com os mínimos detalhes para que o nosso cliente não precise se preocupar com isso. Nasceu a ideia de uma pessoa que chegou para mim, muito próximo do nosso, coloca Vibracom. Porque como a grande atuação de vocês, ou sua, é na parte de vibrações, parte de dinâmica, seria consultoria em vibrações. Daí então nasceu a Vibracom. A Vibracom tem um amplo portfólio, porque nós já fomos desafiados por diversos setores da indústria. Então toda vez que um problema que o cliente não consegue entender, não consegue solucionar, ele encontra esse problema, ele procura a Vibracom e nós juntos com o cliente, juntamente com o cliente, a gente faz toda essa pesquisa, simulações de carga estática, carga dinâmica, vida restante, análises modais, fluidodinâmicas, termodinâmicas, que são a nossa especialidade, que é todos esses cálculos em elementos finitos. E aliado a isso, nós também temos o nosso setor que desenvolve soluções para manutenção. Uma vez que a gente dá a solução do problema, nós temos condições de monitorar aquele equipamento e saber se a solução foi efetiva ou não. Ela une essas duas vertentes, que é a parte de consultoria com a parte de execução. A gente desenvolve tecnologia aqui no Brasil, a gente não compra de fora e incorpora, a gente não revende, a gente faz aqui, a gente projeta, a gente testa, a gente fabrica aqui, aqui na Vibracom. Na hora que eu olho a Vibracom de 15 anos atrás e vejo hoje, ela saiu de uma pessoa, duas pessoas e hoje nós chegamos a um grupo que beira os 30 profissionais, todos eles imbuídos desse desenvolvimento. Mas a Vibracom não é tanto a quantidade de pessoas ou a abrangência que ela dá. O que eu acho que ela é extremamente interessante é que é uma empresa que ela é focada em trabalhar em solução. Nós somos pessoas totalmente imbuídas no desenvolvimento dessa técnica, na aplicação dessa técnica, não só reconhecido pelo meio acadêmico, mas reconhecido pelo mercado como expoentes nessa área e isso é o que me dá uma gratificação muito grande. A coisa cresceu de uma forma e me dá muito, é muito bom, é muito gratificante poder olhar para isso aqui e ver o tanto que nós caminhamos para chegar até aqui. E foi a partir do esforço de cada um, de cada um da equipe que acredita, que vem para cá todos os dias para fazer o que gosta, para fazer engenharia. Então, existe uma citação em que é dito que se você faz o que você gosta, você não trabalha. Então, o que eu vejo, a maior parte das pessoas que estão aqui com a gente, as pessoas, elas não trabalham, elas fazem o que elas gostam. Fazer engenharia, para que a gente possa solucionar o problema dos nossos clientes, em que as pessoas possam usufruir do que nós fazemos sem saber e sem se interessar que aquilo existe, porque aquilo funciona da melhor maneira, é onde eu acho que a Vibracom vai estar. Música 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 Música